Qualquer dia desses vou descer as ruas Vou entrar nos bares, vou beber os mares Pra criar coragem e te procurar Vou pela fradica e cantando um bolero Feito um valdique, gentil e sincero Coração errante que só quer amar Veço a purpurina onde a tarde brilha Sobre a minha sina, sol e maravilha O peito em brasa, desejando brisa Na rua harmonia escrevo um poema O céu é um cinema Quando o fim dá o dia Sou bailarino, giramundo Poeta sem endereço Assustado e vivido Um menino encantado Que sonha viver pra sempre Na barra do seu vestido Sou bailarino, giramundo Sou bailarino, giramundo Poeta sem endereço Assustado e vivido Um menino encantado Que sonha viver pra sempre Na barra do seu vestido Que sonha viver pra sempre Que sonha viver pra sempre Qualquer dia desses vou descer as ruas Vou entrar nos bares Vou beber nos mares Pra criar coragem E te procurar Vou pela fratica e canta num bolero Feito um valdique, gentil e sincero O coração errante Que só quer amar Desço a purpurina onde a tarde brilha Sobre a minha sina, sol e maravilha Com o peito em brasa Desejando brisa Na rua harmonia escrevo um poema O céu é um cinema Quando o fim dá o dia Sou bailarino, giramundo Poeta sem endereço Assustado e vivido Um menino encantado Que sonha viver pra sempre Na barra do seu vestido Sou bailarino, giramundo Sou bailarino, giramundo Poeta sem endereço Assustado e vivido Um menino encantado Que sonha viver pra sempre Na barra do seu vestido Que sonha viver pra sempre